A preocupação é criar medidas pró-emprego, de tal forma preservar empregos numa situação, num momento de dificuldade e estimular contratações, especialmente da juventude brasileira. Primeiro, estas linhas de crédito de capital de giro que foram aprovadas ontem, elas buscam colaborar nos dois sentidos. Nós estamos, a partir de ontem, portanto, disponibilizando 5 bilhões de reais, 3 bilhões através do BNDES, 2 bilhões através do Banco do Brasil. As empresas que contratarem esta linha de crédito, elas assumem um compromisso, e esta é a contrapartida, de preservação de empregos do número de postos de trabalho por até 12 meses. E a segunda contrapartida é um compromisso de até 6 meses da contratação, a partir da contratação. Esta empresa deverá, as empresas que têm de 10 empregados a mais, contratar um aprendiz. Este aprendiz é um jovem de 14 a 24 anos que tem uma condição especial de contratação. Ele deve preservar a sua condição de escolaridade, realizar um curso de profissionalização, e, ao mesmo tempo, ter a sua carteira assinada pelas horas que ele trabalha.